Todo mundo sabe que estamos vivendo uma fase difícil em nossas vidas. Os preços de praticamente todos os itens essenciais estão subindo constantemente. O mundo gamer não fica de fora, e um upgrade nos hardwares e periféricos se torna cada vez mais sonho do que realidade. Por isso, tivemos a ideia de produzir uma série de vídeos que traz os melhores custo-benefício do mercado em relação a uma gama de itens importantes para todo o gamer. Mostraremos quais os melhores e mais baratos headsets, mousepads, impressoras e muito mais. E como você já percebeu pelo título, neste vídeo garimpamos para você os melhores headsets até 200 reais. Se liga só, lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações. E principalmente, deixe seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que assim como você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou o PG Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica! Na quinta colocação, sendo o mais barato da lista, está o Redragon Temis 2 Lunar White, um dos headsets de entrada da marca brasileira. Com o cabo de entrada P2, cancelamento de ruído e o microfone ajustável, o Redragon Temis 2 Lunar White aparece com uma das opções mais viáveis para quem quer economizar, mas manter uma qualidade tanto de fone como de microfone aceitáveis. Esse headset se destaca pela beleza, além de ter um conforto bem interessante, já que oferece earcups macias e uma construção leve que te dará várias horas de gameplay com conforto. Também é possível ajustar o volume do fone direto na concha, o que dá uma praticidade ainda maior no equipamento. Na próxima colocação, temos um headset da marca chinesa Revit, conhecida por seus baixos preços. Ele é o Revit H2232D RGB. Isso mesmo, um headset por menos de R$ 200,00, que conta com iluminação RGB. Seu design é simples e elegante, mas se destaca de fato pela sua iluminação, que está presente nos dois lados do fone. O microfone é ajustável em todas as direções e também possui um sistema de cancelamento de ruído. Muito cuidado com o cabeamento. O Revit H2232D vem tanto com cabo USB, responsável apenas pela iluminação, como conexão P2, responsável pelo som de fato. A marca JBL é bem conhecida no Brasil pelas famosas caixinhas de som, mas poucos sabem que ela também oferece headset gamers. O JBL Quantum 100 se destaca pela qualidade do microfone, que é superior aos já citados e tem também recursos de silenciamento de ruídos. Ele conta ainda com ajuste de volume e botão de mute e desmute, ambos na concha. Sua compatibilidade é ampla, funcionando em PC, Mac, Xbox, Playstation, Nintendo Switch, Mobile e VR. Se é robustez que você quer, o Husky Tactical te entrega. Com uma construção mais sólida e parruda, esse headset vai te entregar uma qualidade acima da média para o preço. Ele é equipado com o som Surround 7.1, que eleva o nível quando comparado com os produtos anteriores. O Husky Tactical também conta com 4 drivers independentes, prometendo entregar uma definição de graves e agudos bem interessante. As almofadas são em couro sintético e as ear cups têm a dimensão ideal para maximizar seu tempo de conforto utilizando o headset. O que diferencia o Husky Tactical dos demais é uma função de vibração que funciona quando os efeitos sonoros de explosão e grandes impactos acontecem no seu jogo. Qual é o gamer que não conhece a HyperX, não é mesmo? Na primeira colocação está um produto da empresa, o Cloud Stinger Core. Na faixa de preço até R$ 200, é praticamente impossível competir com esse headset. Sua qualidade tanto de áudio como de microfone estão bem acima da média e a tecnologia exclusiva da espuma Memory Foam deixa tudo muito confortável. O ajuste é de tira de aço, o que dá uma longevidade ao produto. Praticidade também é o que vem à cabeça quando pensamos no HyperX Cloud Stinger Core. Tudo por conta do fácil acionamento do mudo no microfone. Basta posicioná-lo para cima sem acionamento de botão algum. E assim fechamos a nossa lista dos 5 melhores headset gamers até R$ 200. Vale lembrar que os preços mostrados eram disponíveis no momento da pesquisa do vídeo. Caso você não encontre os mesmos preços, vale a pena esperar uma promoção como a Black Friday. Muito obrigado a todos e até o próximo P em Dica!